Fuku Mikuroda interpretou brilhantemente a rainha Rames no seriado Dengeki Sentai Changeman, conhecido aqui no Brasil como Esquadrão Relâmpago Changeman. A atriz não queria inicialmente interpretar o papel de a Rames, mas após mudar de ideia e topar trabalhar na série, a atriz diz ter se apaixonado pelo personagem. Na série, a Rames tenta incansavelmente vencer os Changeman para enfim ter de volta o seu planeta. Durante a série, rivaliza inúmeras vezes com Jiluki, pelo posto do comando do Império Gosman. A Rames, o que significa isso? Jiluki, a aura energética é muito pra você. Maldita, finalmente mostrou quem você é. Eu conquistarei a aura energética, eu conquistarei. Eu me dediquei tanto em prol de Gosman, por que isso? Chima! Maldito Super Jiluki! Espere! Você pretende opor-se ao Sr. Basu? Mas agora o Comandante Jiluki está realizando a Missa Negra! E se ele trouxer de volta a aura energética? Isso não acontecerá! Não vou deixar um sujeito que devia estar enterrado fazer o que quiser! A Rames foi um personagem icônico que ficará para sempre em nossas memórias. Em Changeman, ela participou de vários episódios marcantes. Até enfim ter sua derradeira morte no episódio 53, de título A Vingança de Rames. Fukumi Kuroda nasceu no dia 21 de julho de 1956, em Tóquio. Está atualmente com 65 anos. Atriz, após se formar em Arte Dramática, começou seu trabalho artístico em 1977, atuando em teatros, dramas para TV, filmes e algumas pontas também em outros trokusatsu, antes de Chejean. Kuroda é muito conhecida na Coreia do Sul, fala o idioma coreano fluente e diz ter aprendido sozinha. A atriz já escreveu vários livros sobre a Coreia do Sul e divulga a cultura e o turismo do país. Kuroda é muito grata por ter trabalhado em Changeman, pois na época era considerado um trabalho como qualquer outro. Mas hoje é considerado grandioso e tem grande reconhecimento pelo público. Changeman fez grande sucesso no Japão e no Brasil e em vários outros países. Aqui no Brasil, os fãs saudosistas sempre se lembrarão desse período marcante em que fomos presenteados pela bela atuação de Kuroda em Changeman. Fukumi Kuroda continua atuando na TV e cinema, com grande aceitação do público e sucesso merecido. Desejamos muita sorte para ela. Espero que gostem do vídeo, curtam e compartilhem. Um grande abraço do canal Toco90